Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol. Ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. Ele vem desde a eliminação da Libertadores, com a mudança de comando. Comigo não podendo, com eu não podendo assumir, devido ao problema que eu tinha, tratamento. E o Mancini estando à frente da equipe, né? Lógico que nós sempre conversando. Os primeiros jogos não foram bons, é natural. Você está mudando o perfil da equipe, pondo uma equipe mais jovem, com uma característica de jogo diferente. E é natural que eles requisitem um tempo. É até muito cedo pra que eles estejam já dando resposta, né? Em cima de resultados. Os primeiros jogos não foram bons, e aí vieram os dois jogos com o Ituano, que deu uma confiança, veio o jogo com o Palmeiras. E essa partida de hoje, eu, na segunda-feira, comecei a trabalhar, e tivemos tempo pra trabalhar o Palmeiras. Então a gente ganhou dias de treino, montando a equipe do Palmeiras, como a gente imaginava que iria jogar, e podendo fazer treinos. Diferente do Palmeiras, que não pôde treinar o São Paulo devido aos jogos que ele tem, né? Mesmo que você poupe alguns jogadores, o treino é essencial. E nós conversamos muito com os jogadores, preparamos os jogadores, porque aqui hoje, o Palmeiras tem dez jogadores que tem mais de cem partidas aqui dentro. Eles sabem o que é a pressão aqui dentro, e é muito grande. E nós temos meia dúzia de meninos que nunca jogaram aqui. Então, ontem à noite, conversamos muito sobre isso. E mesmo assim, os primeiros quinze minutos, o Palmeiras pressionou muito. Depois a gente assentou, equilibramos o jogo, fizemos um segundo tempo bom. O VAR agiu para os dois lados, ali e ali. Enfim, a gente sai muito contente com o que foi representado dentro do jogo. No final do jogo, é natural que esses meninos, por eles não terem um processo profissional ainda lapidado, eles sintam um desgaste físico maior do que um profissional acostumado, nessa batida de noventa minutos, e nós no finalzinho demos. Sentimos esse cansaço, que é natural, por isso que eu falei. Então, aí nós valorizamos o jogo, o empate, levamos para os pênaltis. Trabalhamos bem os pênaltis também, nessa semana, e pudemos quebrar um tabu, que é empatar aqui e poder vencer nos pênaltis. Acredito que a torcida do São Paulo esteja muito feliz com o que ele viu, com o que esses meninos representaram o torcedor do São Paulo. E agora vem uma outra parte, tão ou mais difícil do que essa, que é encarar uma final. O Kuka, na saída do gramado, o Reinaldo falou da importância da sua presença nessa semana. Ele disse que em todos os momentos que você teve a oportunidade de conversar com os jogadores do São Paulo, você sempre disse que o São Paulo vai classificar. Isso no meio do café, no jantar, na pré-eleção. Queria que você falasse até sobre esse trabalho psicológico que você teve com os jogadores e também sobre o Thiago Volpi, que foi muito criticado já nessa temporada e hoje sai como um herói dessa classificação. O Mancini também falava todo dia para eles. A gente tem que ser justo, né? O Mancini é muito importante que tem sido e é e vai ser. Também tinha muita confiança em passar, ajudou muito essa semana toda. Me passando os pormenores dos jogadores, né? E é peça também chave nessa conquista final que a gente obteve hoje, que é uma conquista. Não é fácil você enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras é muito grande. Ele está ainda na frente do São Paulo, dentro do campo, porque tem um grupo montado, tem um elenco muito grande. E nós estamos em reformulação. E dentro dessa reformulação, buscando os resultados. É muito difícil conseguir isso. E nós conseguimos. Então, tem que valorizar com humildade, como já foi falado no vestiário. Sem folga, já trabalhar no começo de semana, para que a gente melhore ainda um pouquinho mais, para domingo fazer outro grande jogo. Thiago Volpi? O Thiago Volpi quase mata todo mundo, né? Podia ser... Estava sendo herói, dali a pouco ia ser o vilão, que é o futebol, né? E acabou que foi herói de novo. Quer dizer, ele gostou de emoção, né? Não precisava tanto. Bucá, tudo bem. Existem algumas partidas no processo que elas ficam marcadas. Em uma eliminação hoje do Palmeiras, atual campeão brasileiro, você consegue levar o tricolor para a final, depois de muito tempo. Como que você pretende usar essa atmosfera que está a seu favor a partir de agora, não só pensando nas finais, mas também no ano inteiro que o São Paulo vai ter pela frente? Então, eu já tinha programado dentro da minha cabeça, se eu perco hoje o jogo, que era uma coisa natural, ia trabalhar três semanas, preparando para jogar com o Botafogo, o primeiro jogo no final do mês do Campeonato Brasileiro. Então, ia dar uma saída para a Cotia. Já tinha tudo planejado na minha cabeça o que fazer, porque o nosso projeto maior é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Agora não, agora já muda. Agora o projeto maior passa a ser a final do Paulista, o que vai te condicionar também a iniciar forte o brasileiro. É melhor você estar competindo do que estar apenas treinando. Tem um ponto negativo, que tem jogadores importantes que foram contratados que não vão poder jogar, mas tem um ponto positivo do astral do pessoal e o que valeu para esses meninos hoje um jogo desse. Só estando aqui para saber a alegria que eles estão lá dentro, a amadurecida que eles dão em cima do potencial deles, da carreira deles. Então, eu acho que o torcedor tricolor hoje tem todos os motivos para estar muito feliz com a equipe dele. Ô, Cuca, queria que você falasse particularmente do teu retorno, a volta ao trabalho, as emoções todas que você sentiu hoje. É VAR, é pênalti, jogo decisivo. O teste do coração, você passou, né? Passou. Passou, vamos esperar acabar, que ainda está. Espero que fique bom até o fim. Mas, assim, a gente brinca, mas a vida não é fácil, não. A gente leva uns sustos, assim. A gente pensa até duas vezes para retornar a trabalhar. E, quando você retorna, pega meninos assim para trabalhar. A gente, pô, eu sinto tanto prazer em fazer coisa nova, assim, com os meninos, poder falar. A experiência que a gente tem, não só de campo, como de vida com eles. Então, eu fiquei muito feliz em todos os sentidos. E essa torcida do São Paulo, que tanto tempo não ganha um título, né? Aquela ida deles ao Morumbi, para mim, não foram lá para ver os meninos treinar. Foram lá para dizer, porra, ganha essa para nós. Vamos ganhar. E estava dentro de todos nós isso, né? A gente não conseguiu ganhar o jogo. Mas, levamos a classificação e oferecer diretamente a eles. É, Cuca, você falou aí. A gente viu durante todo o jogo, na verdade, né? O Palmeiras acelerando o jogo e até o São Paulo dando uma segurada, como a gente diz, né? E você falou aqui duas, três vezes que valorizaram esse empate. O quanto que não perder hoje para o Palmeiras vai ser importante até para essa equipe de trabalho. Você falou até dos meninos, né? A alegria que eles estão. Mas também para o seu trabalho, para o seu ambiente. Para um trabalho que está iniciando agora diretamente com o grupo. Sim, mas é um jogo diferente, né? Não é um...